Onde é que ela foi? Onde é que ela foi com a minha neta? Onde é que tá meu bebezinho, me diga? O seu bebê está lá no berçalho. Mentira de vocês, ela pegou, não foi? Ah, senhora, por favor, fique tranquila, o bebê tá no berçalho, em segurança, o pediatra tá cuidando dela, o pai também tá lá. Mas e a falsa enfermeira, onde é que ela foi? Me digam. Vocês não tão entendendo, cuidado, ela é uma mulher muito perigosa, eu sei disso, ela já fez isso antes. Ela roubou minha filhinha e agora tá tentando roubar minha neta. Calma, calma, calma. Eu tô falando a verdade. A sua neta está em segurança, ela tá bem protegida, enquanto essa falsa enfermeira, nós já tomamos todas as providências necessárias. Ela não vai escapar, eu lhe garanto. Fique calma, fique calma. Calma, 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 calma. Pra me desculpar, doutor Jovain, mas eu não vou permitir que essa desgraçada comece tudo de novo. Se nós entrarmos todos juntos, a Nazaré vai ficar encurralada. Aquela safada não vai me enganar pela segunda vez. Gente, gente, isso aqui é um centro cirúrgico, não é um baile de carnaval. Vocês vão acabar colocando em risco a vida da Isabel. Mas a vida da minha sobrinha que tá em risco, eu vou entrar, e por bem ou por mal. Chega! Vamos parar com essa histeria coletiva. Vocês só vão entrar aqui se passarem por cima do meu cadáver morto. Mortinho! Maria do Carmo, o Edgar já estão lá dentro, além dos médicos, e já foi acionada a segurança do hospital. Portanto, se a cobra fumante estiver aí, não há como escapar. Minha filhinha, a minha neta, a minha netinha, onde é que tá aí? Pai, eu sou a mãe dela. Nazaré, meu Deus. Olha o que restava. Agora eu quero saber a minha rota de fuga, que eu não quero voltar pra cadeia. Eu é que eu não quero ir pra lá por causa de uma louca. Se eu soubesse que você era tão perigosa... Para de conversa, fiada. Eu acabo com você. Vai. Bora ali. Vou pegar essa pilha de lençol aí embaixo. Estacionamento onde teu amigo tá te esperando. Fica logo aí à esquerda. Vai. Em cima dessa pilha de lençóis sujos. É, pula. Mas que nojo! Eu vou pegar uma infecção hospitalar. Pula. Não! 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 Tchau, tchau.